Confira mais um desses nossos modelos de shorts bengalini e top cropped bengalini. Esse short saia, você pode estar conferindo, com detalhes com cinto. Esse top cropped com detalhes, como você pode conferir. Como eu já falei, você pode estar adquirindo a partir de 10 peças com várias cores, ok? Obrigado.